E agora, a linda Branca de Neve e os... Um, dois, três, quatro, cinco, cinco... E os sete anões! Branca de Neve e os sete anões! Há muitos anos, num reino distante, uma rainha deu à luz uma linda menina. Muito alva, que foi chamada de Branca de Neve. Infelizmente, a rainha morreu pouco tempo depois do nascimento da filha. O rei ficou muito triste, mas depois de alguns anos, se casou novamente. A madrasta de Branca de Neve era uma mulher muito má e vaidosa. Ela possuía um espelho mágico e todos os dias lhe perguntava. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? Não, majestade. O tempo foi passando e Branca de Neve se tornou uma linda jovem. Certo dia, quando a rainha foi consultar o espelho, ficou indignada com sua resposta. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? Sinto-lhe dizer, Magnitude. Mas Branca de Neve é a mais bela de todas as mulheres. A rainha ficou furiosa e logo pôs em prática um plano para acabar com a vida de Branca de Neve. Ordenou a um caçador que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Leve-a para a floresta e acabe com ela. Senão, morrerás. No outro dia, bem cedo, o caçador levou a jovem para a floresta. Ao chegar lá, não teve coragem de matar a jovem e disse a ela. Fuja, linda princesa, e nunca mais volte ao castelo. Sua madrasta pretende acabar com a sua vida. Branca de Neve saiu correndo com muito medo. Bem longe do castelo, finalmente encontrou uma linda casinha. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Tem alguém aí? Como a porta estava aberta, ela entrou. Ai, que casinha linda! Lá dentro, tudo era bem pequeno. As cadeiras, a mesa, as poltronas. No quarto, havia sete pequenas camas. Ao ver tudo isso, ela pensou. Quem será que mora aqui? Como estava muito cansada de tanto andar pela floresta, ela juntou as camas, se deitou e adormeceu. A casinha que serviu de abrigo para Branca de Neve pertencia a sete anões que trabalhavam numa mina próxima. Vamos para casa! No fim da tarde, eles voltaram do trabalho e encontraram a jovem adormecida. Ficaram em volta da cama, olhando para ela, que logo despertou. Então, um dos anões perguntou. Quem é você? Sou uma princesa. E estou fugindo de minha madrasta que pretende me matar. Branca de Neve contou sua história. Os anões ficaram com pena da pobre jovem. Fica aqui com a gente! Em troca, ela cuidaria da casa. Todos os dias antes de sair para o trabalho, eles aconselhavam. Não abra a porta para ninguém durante a nossa ausência. É, ninguém, ninguém mesmo! Longe dali, algum tempo depois, a rainha voltou a consultar o espelho mágico. Ela julgava que Branca de Neve estivesse morta. E os elogios do espelho alimentavam sua vaidade. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? Oh, magnânia, Branca de Neve é a mais bela de todas as mulheres. Majestade, ela vive na floresta, na casa dos sete anões. A rainha imediatamente armou um novo plano para acabar com Branca de Neve. Vestiu um disfarce de velhinha e foi até a casa dos anões para oferecer maçãs envenenadas para a jovem. Desobedecendo os conselhos dos anões, Branca de Neve atendeu a rainha disfarçada pela janela. O que deseja, boa senhora? Sou uma pobre mulher e trago essas apetitosas maçãs para vender. Não gostaria de experimentar uma? Hum, eu não sei se devo, mas elas estão tão lindas. As maçãs pareciam de fato deliciosas e a jovem não resistiu. Mordeu uma delas e no mesmo instante caiu desfalecida. A rainha má foi embora triunfante. Quando os anões encontraram Branca de Neve caída no chão, julgaram que estava morta. Branca de Neve, o que aconteceu? Acorda! Acorde! Não nos deixe! Não nos deixe! Pegaram a jovem e colocaram um caixão de vidro para continuar admirando sua beleza. Depois, levaram o caixão para uma clareira na floresta e se revezavam para vigiar a amiga adormecida. Certo dia, um príncipe passava por ali e parou para admirar a jovem. Ela é linda! Pediu aos anões para dar um beijo nela. Ao tocar seus lábios, ela voltou à vida. Depois de conhecer a sua história, o príncipe levou Branca de Neve para morar em seu castelo. Os dois estavam apaixonados e logo se casaram. Ao saber disso, a rainha malvada quebrou o espelho mágico com muita raiva. Quando ele se quebrou, ela caiu morta. E assim, Branca de Neve pôde viver feliz com seu príncipe por muitos anos. E assim, Branca de Neve pôde viver feliz com seu príncipe por muitos anos.